E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Batoff! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA Z Criançados, porque hoje é quase dia das crianças, né? Essa é a puta jovem É isso aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Estamos em época de BGS, como eu já falei no último vídeo já Mas eu vou falar nisso porque não custa, estão tendo poucos gameplays Mas terça-feira volta ao Tudo Normal, hoje tá tendo um pouquinho... Ai, puta que pariu Pra onde gente? Meu Deus do céu Eu não vi que tava GTA Z, tá merda? Puta que pariu! Quem me matou? Quem me matou? Olha quem me matou! Cacete! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, jovens! Como eu falei então, pouco gameplay, BGS, tá difícil, tá complicado O tempo tá curto Mas é a maior rampa do mundo! Eu tenho que falar espanhol neste vídeo Porque eu estou em la maior La maior rampa do mundo É um mapa mexicano Não sei se é mexicano Mas eu vou falar que é mexicano porque eu acho que Se é pra falar espanhol, você tem que usar um sombrilho e ter um bigode maneiro, né? Essa é a... Ah, que nem aqueles espanhol bonitinho Não, eu gosto de espanhol do bigode, velho Caralho Opa, explodiu a galera? Não limpei o caminho Então, amiguinho que fez o mapa Se você quer fazer la major rampa del mundo Não faça ela com... Ah, e agora, velho? Ah, não dá pra subir essa porra não, tio Bom, consegui, tô subindo Tô subindo Não sei se era isso o cara tava fazendo Tô subindo Pior que vai descer um filha da puta na minha direção Quer saber? Quer saber? Vamos ser filha da puta? Vamos Como é que eu jogo essa porra aqui? Eu quero jogar Não, não tô conseguindo jogar Que merda É por causa do ângulo que eu tô? Será? Sei lá Bom, vamos continuar, jovens Então, eu tô muito louco, né, tio? Eu tô meio cansado com as vezes Do negócio de BGS Eu não tô dormindo muito bem Sei lá, teve umas... Mano, juro Desde um pouquinho antes da BGS Eu tô dormindo no máximo duas, três horas por noite Assim, tá um bagulho escroto E hoje eu dormi Aí exatamente por eu ter dormido Eu tô meio... Eu tô meio lezeira, tá ligado? Tipo, enfim A vida não está muito fácil Mas tá divertida Eu gosto muito Tô muito feliz na BGS E... Podia ser o ano inteiro essa porra Não, mentira Não podia não Eu não ia aguentar Eu morri Se eu tivesse dez dias seguidos de BGS Eu morria Sério Por alguma coisa Ou por não comer, tá ligado? Sei lá Por algum motivo eu ia morrer Essa é a real Eu tô em primeiro, jovens Caralho É realmente lá uma Dior Rampa del Mundo É muito alto o bagulho Ah, mas mega torto Tem um filha da puta Caralho Bagulho torto, tio Vai, vamos lá, hein Posicionei Posicionei Eita porra Vai Só vai Só vai Filha da puta Hashtag Só vai Caí com tudo Vamos ver se consigo chegar e compre o meu objetivo Estamos indo com o máximo da velocidade Mano, o meu carro O motor dele não tá aguentando a velocidade que eu tô pegando Espero que aquilo ali seja embaixo da rampa e não no meio da rampa Tem um cara aqui no meio do caminho É melhor só conseguir passar por ele Passar por ele Passar por ele Peguei mais um checkpoint Vamos pro mergulho Foda-se Por mergulho Isso foi realmente bem divertido, hein, jovens Mas e aí Será que acabou? Será que não acabou? Como é que é agora a parada? Eu tenho que chegar ali no canto Só falta ter mais uma volta aqui Eu tenho que passar por esse infernão de novo Vamos ver Vamos só fazer o checkpoint aqui Só Eita Beleza, jovens Não tenho o que ir de novo Qual a chance, parceiro? Qual a chance? Nenhuma Olha Quem me matou de novo, Rikizão Seu canalha Mentira, Rikizão Eu te amo, viu? Vocês acham que eu realmente te odeio, velho A coisa que eu mais recebo recentemente é Bane o Rikizão Eu amo o Rikizão Aqui, ó Rikizão Pra você, ó Um corazón Um corazón Para você Querido Rikizão Peraí Opa, amigo Calma, amigo Não, amigo Não fecha Ah, Pedro Oviski, seu filho de uma puta Gente, a real É que quanto mais a gente ficar se matando Menos a gente vai conseguir passar do mapa, jovens Essa é a real Vai, 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 vai Só vai Só vai, meu filho Só me joga, filho Vai, me empurra Não me explode Não, eu não tô pegando fogo, né Eu tô pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo Aí não tem o que fazer, né Essa é a real Tem que ir de novo Calma, vamos insistir Eita, porra Spawn num caminhão na minha cabeça Hoje a gente tô com uma voz meio rouca também Por causa da BGE Eu falei isso, né Eu não sei Eu não sei se eu falei isso nesse vídeo Ou se eu falei no último Eu sei que a vida tá da hora, já Eu só posso dizer isso, né Só pode fazer o que a gente garante Que a vida tá da hora Sai Sai Da minha frente Ô, tio Tirando, mano Vai, partiu 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 Ai, busanha Agora foi Ah, mas que caralho Tem um cara aqui no marido Não tem mãe Um filho da puta desse Só vai, amigo Só passa da porra do mapa Caralho Sai 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 daqui Vambora, jovens Vambora Eu tava em primeiro, cacete Ainda tô Mas Não dá, caceta Vamos, gente Vamos, vamos, vamos Avança essa porra Vai, seus putos Vai, meu caralho Vamos lá Vai, cacete Eu vou empurrar os caras Eu vou ter que ajudar Será que Tenho uma ideia Eu tenho uma ideia, jovens Talvez Não, não vai dar certo Não, não vai dar certo Eu ia tentar passar pelo Ah, puta que pariu Velho Vocês não tem mãe Na real Vocês não tem mãe Eu precisava Caralho Não dá pra passar Que merda Ah, tem uma subidinha aqui Tem uma subidinha do outro lado Ah Tem uma subida do outro lado, jovens É a solução Calma Eu só preciso tomar Eu só preciso ser rápido Ah, puta que pariu Sério Um amigo parou aqui O cadáver parou no meio Da casa Do caminho Ah Como eu odeio Quando esses mapas são assim Que merda Vamos lá Pô, pior que eu já ouvi várias pessoas Mano, eu adoro seus rages Eu não dou rage Já não dou rage Já não dou rage Eu tenho que ficar muito puto Pra dar rage Ah, filha da puta Eu não tenho voz pra gritar Eu já quero que tá doendo Para de me matar Seus puto Mas vai Só vai, amigo Agora eu fudi o cara também Como eu sou um rote Eu sou otário Pra caralho Deus do céu Que agonia Que agonia Só vai, gente Só vai Não, sai Sai, filha da puta Ai, agora Ah Ah Não 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 Ah Não Mano Não faz isso Comigo Cacias Não Os caras fecharam o caminho Tio Os caras fecharam o caminho Tio Não Vamos Vamos, time Foi Entrei aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Boa, garoto Boa, garoto Subi Ai, o cara ali na minha frente Meu Deus do céu Se ele tiver um míssil Eu tô fudido Atira antes Batife Atira antes Não Não Fiquei preocupado No radial Ah Ah Velho Não Só vai Batife Meu filho Só vai Se pode aí Parceiro Ah Já tô fudido Mesmo Sabe o que eu vou causar Agora Pau na bunda Aqui é o caminho Ó Ó Ó O cara que tô me explodindo Seu sem mãe Foi Vamos subir pela direita Certo Eu vou só rezar Eu vou subir e rezar Foda-se Vamos ver se joga O galera terminando a pista Eu aqui mais travado Do que o cu de alguém com medo Olha só Quem veio no meu caminho Tentando me fuder Jovens Ai Meu Deus Lembrando pessoal Vocês não assistiram os daily vlogs Da BGS Estão realmente bem legais Tendo bem Bastante trabalho pra editar Minha namorada viu aqui Eu editando um Tipo é Três, quatro horas Pra editar um videozinho De cinco minutos Eu tô bem puto Na moral Na moral Eu vou tomar NC Nesta porra Entendeu Eu quero que Eu quero tomar o NC A real é essa Acelera aí galera Acelera o NC aí Jovem Vamos lá Nem me fode Sai Sabe o NC Eu acho pouco Sabe quando você tá Tipo assim Pô sei lá Você tem que tomar Três injeções Tipo você tá doente O médico te passa Duas injeções Do exame de sangue Aí alguém vem te perguntar Você quer esperar um pouquinho Não velho Por favor Por favor Por favor Por favor Na moral Vamos lá Vamos fazer bonito Jovens Essa é a parte mais difícil Passei daqui Fica tranquilo Ó Tem um cara descendo ali Ai meu Deus do céu Ai não aparece meu nome pra eles Pelo amor de Deus Pelo amor Vamos galera Vamos galera Vamos galera É agora Vem a gente subiu La major rampa Del mundo Ai 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 Peguei o checkpoint É só descer Só vem Só vem Patife Só vem Patife Tem uma ondarinha de corte É agora Jovens É agora Não dá É 30 segundos PNC Ai meu Deus Se alguém tá no meu caminho Fudeu Tá vindo um carro rosa Ele vai me fuder Porque o MC dele é certo E não fudeu Ó o Mai Spawna Filha da puta Vamos garoto Ai meu Deus do céu Ah Ah Só vem Patife Só vem Patife Filha da puta La major rampa Del mundo Ai 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 Gente A vida é boa Eu tô Bem feliz Se você gostou Do vídeo Deixa o seu joinha Favorita Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo E eu espero vocês Numa próxima Obrigado Tamo junto Um abraço Até a próxima Olha isso Fui Tchau 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 Tchau